E aí, tudo bem? Você já deve ter ouvido esse termo, estoque. Isso pode ser até comum no seu dia a dia. Mas o que é estoque? O que realmente significa a palavra estoque? Hoje nós vamos falar sobre isso. Eu sou o Thiago do Setor Logístico e vem comigo. Antes de falarmos de estoque, vamos deixar uma coisa bem clara. Estoque é diferente de armazém. Quem não conhece muito de logística, normalmente costuma imaginar que o estoque é um espaço físico. Que ele é um galpão, que ele é uma área em que são armazenados materiais. Na verdade, existe um pouco de diferença em relação a isso. Vamos deixar bem claro, então. Armazém é o espaço físico. É o galpão, é a sala, é um local onde você vai armazenar produtos. Em que você vai ter um estoque. Então, de cara, já vou te falar. Estoque é o quê? É o acúmulo de produtos. É o acúmulo de materiais. É o estoque que a gente controla. É o estoque que a gente gerencia. Armazém, armazenagem é uma outra área, uma outra coisa dentro da logística. Ok? Vamos começar aqui, então. Analisando. Para a gente falar de estoque, precisamos analisar, então, uma cadeia de suprimentos. Essa cadeia é reduzida aqui. Então, dentro da cadeia, já tem um vídeo muito interessante que nós falamos aí sobre classificação de materiais. É muito bacana você dar uma olhada nele. Está lá no nosso canal. Então, nós temos entrada, processo e saída. Aqui, nós temos produtos que têm essa classificação. MP, PP, PSA e PA. Dentro de cada um desses processos, então, vão sendo gerados estoques. Então, nós temos, por exemplo, no começo da cadeia aqui, nós temos um estoque de matéria prima. Então, é um estoque. Quando acontece o recebimento do material, esse material dentro de uma fábrica, ele vai ficar lá estocado. Eu gosto muito de dar o exemplo, quando eu vou abordar nas aulas sobre o que é estoque, o exemplo de uma caixa d'água. Todo mundo tem caixa d'água em casa, claro. Então, analisa aí na sua casa, por exemplo, a caixa d'água, como que ela funciona? Ela funciona como um estoque. Ela estoca a água necessária para a sua utilização, no seu dia a dia. O que acontece? Quando esse estoque baixa, você tem o quê? Você tem uma boia que regula o nível da água e, quando está muito baixa, começa a entrar água de novo nessa caixa d'água. Então, é um ótimo exemplo de estoque. Isso é estoque, então. Quando a gente tem um processo produtivo, dentro de um estoque, acontece a mesma coisa. Estão guardadas as matérias-primas lá. Alguns estoques almoxarifados, por exemplo, estão os insumos que vão ser necessários na produção. Então, essa questão, como eu disse, da boia, que ela controla, então, o quê? O estoque. Ela controla a nossa caixa d'água. Então, é o estoque que é controlado. É esse volume de material que está lá. É uma visão simples, mas é uma visão muito prática. Desse estoque de matéria-prima, então, depois nós temos o quê? Dentro do processo, nós podemos ter estoques de produto em processo. Que esses estoques de produto em processo, o que é que eles vão fazer? Eles servem para regular a produção. Como que acontece, então, Tiago? Dentro do processo produtivo, por que gera estoque? Vamos dar um exemplo, um gargalo produtivo. O que é um gargalo produtivo? Você está vindo de uma máquina que produz, por exemplo, 100 peças por hora e você vai passar para uma máquina que produz 20 peças por hora. Então, pode-se gerar um acúmulo aguardando essa operação. Claro que nós temos aí técnicas de gerenciamento para gerenciar esse fluxo. A gente não vai falar disso hoje. É mais para a gente saber como geram esses estoques, então, dentro de processos produtivos. Então, pode ser um estoque de produto em processo, obviamente dito. Existem também estoques de processo que regulam, por exemplo, se nós temos pintura de material. Então, nós temos que estocar todos os produtos produzidos para depois eles irem para a pintura. Não dá para ser um processo sequencial. Tratamento térmico, por exemplo, utilizado em peças da indústria mecânica. Eu já trabalhei em uma multinacional que tinha esse processo interno. Então, nós tínhamos um estoque de regulação, que fazia todo esse trabalho de juntar as peças para ir para o tratamento. Desse estoque de produto em processo, depois, nós temos então o que? O estoque de produto acabado. O estoque de produto acabado, ele fica então aonde? Fica lá na expedição. São os produtos prontos que estão finalizados já. É só enviar para o cliente. A gente conhece também por expedição. Então, é esse estoque que a gente vai controlar. Existem processos de gerenciamento de estoque, de administração de materiais, que fazem toda a gestão dessa cadeia aqui, que a gente ainda vai falar muito dentro do nosso canal. Além disso, nós temos aqui tipos de estoque. Só aqui estão listados sete tipos de estoque. Estoque de antecipação, estoque de ciclo, estoque de proteção, dropshipping, que é muito utilizado hoje em dia. No e-commerce, nós temos estoque nativo, estoque de canal, estoque máximo e mínimo, que a gente consegue coordenar todos esses tipos de estoque. Dá para ver que a gente tem muito conteúdo para falar ainda sobre estoque. Então, continua me acompanhando. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte e compartilha com quem você conhece para receber todo esse conteúdo também. Ok? Um abraço. 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 Obrigado.